ECONOMIA Não, a sério? Eu só tenho esse dinheiro na conta? É só o momento que eu estou a falar com o meu banco. Bom, sendo assim, quero transferir metade para a minha conta poupança. Obrigado, obrigado. Olá, pequenos depósitos de energia concentrada. Bem-vindos à aula de economia do Alberto. A lição de hoje é sobre contas bancárias. Uma conta bancária é um registro no banco que controla quanto dinheiro temos à nossa disposição. Isto é, quando eu faço um depósito, tenho que dizer é para a conta do Sr. Alberto Neutrão, se faz favor. Só que o nome da pessoa não é a forma mais eficaz de guardar o dinheiro, porque há muitas pessoas com o mesmo nome e isso poderia causar confusão. Pois é, por isso o banco criou esse tal número de cliente que se chama conta bancária. Com o número, eu sei sempre quanto dinheiro tenho e tenho acesso exclusivo à minha conta sem problema de haver confusão com outro tipo qualquer, também chamado Alberto Neutrão. Não. Ora, como o nosso dinheiro está guardado no cofre do banco, como de todas as pessoas, é através do número de conta que movimentamos a nossa parte. Pois, existem dois tipos básicos de conta bancária. A conta ordem é onde temos o dinheiro que utilizamos no dia a dia, para o qual temos cheques, multibancos e acesso pela internet ou pelo telefone. O depósito a prazo é um tipo de conta em que nos comprometemos a não mexer naquele dinheiro durante um período de tempo e por causa disso o banco paga-nos mais juros por esse dinheiro. Para movimentar o dinheiro sem ter de ir ao alcão levantar, o banco coloca à disposição uma série de ferramentas para facilitar. Ora, muito bem, o cheque. O cheque é um papel que funciona como uma nota, mas somos nós que lá escrevemos o valor que tem. Já o cartão multibanco permite-nos levantar dinheiro em máquinas próprias e fazer pagamentos nas lojas. A internet e o telefone têm a desvantagem de não ser possível levantar dinheiro. No entanto, todas as outras operações, como pagar despesas ou transferir para outras contas, estão acessíveis de forma fácil e cómoda. Pois é, uma conta bancária é isto. O dinheiro fica guardado no banco e, à medida que gastamos ou recebemos, o banco registra tudo para saber quanto temos. É claro que se gastarmos tudo, depois temos de pagar juros ao banco em vez de ser o banco a pagar juros a nós. Mas essa lição fica para outro dia. Até à próxima e sejam poupados. Economia